no vídeo passado a gente viu aí como criar uma capa de ebook pelo celular agora vamos fazer a estrutura e da página do ebook beleza eu vou deixar o fundo preto né galera tá fazendo aí muito com fundo preto para ficar melhor de ler vou colocar aqui uma forma de quadrado naquele mesmo amarelo ali né que a gente usou para fazer a capa e vou colocar aqui embaixo no cantinho fazer como se fosse uma barra aí eu vou colocar aqui outro elemento que vai ser isso aqui hexágono para formar aquela aquela forma lá que eu fiz pelo photoshop aqui estou fazendo pelo canva no celular mostrar aí que dá para fazer dá para você trabalhar tanto pelo celular quanto pelo computador e tem um resultado bom aí tá aí ó e agora eu vou colocar aqui o o alté o desenho do alté vou colocar aqui na parte de cima ó e agora eu vou colocar aqui um texto o texto não tem muito mistério né já tem aqui os modelos prontos aí de de fonte para escolher né você pode tá escolhendo aí fazendo é modelo aí dos títulos né do do texto também tem aqui ó e tem aqui as fontes ó eu vou escolher aquela fonte lá que é mais quadrada e essa fonte aqui né e vou deixar ela em tálico para dar aquela ideia aí de de movimento e eu vou colocar aqui no e na parte de baixo e o nome aqui projeto chip como se fosse uma marca aqui embaixo e aqui o altera o tamanho o boto do tamanho que fica aí o legal e aqui eu vou colocar é uma foto aqui de algum o bora e bilda né procurar aqui alguma foto de de algum atleta e como eu falei lá é bom a gente fazer o e-book bem ilustrado né com várias imagens e para não ficar só aquele só o texto né e aqui eu vou colocar ele aqui na parte de baixo e na parte de cima eu vou colocar o texto e eu vou deixar aqui não na parte de baixo eu vou ver aqui a a posição dele e vou colocar atrás daquela e aqui ó enviar para trás né colocar aí atrás da 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 rede line aí e aqui ó e aqui eu vou dar os ajustes né vou diminuir o brilho e para ficar aquele fundo escuro mesmo né e também vou dar uma uma transparência e para ficar como se fosse imagem uma imagem de fundo mesmo né para compor aí o que também a imagem não pode chamar mais atenção do que a informação que vai estar que é o texto né e aqui eu vou colocar o título vou procurar aquela fonte lá e vou deixar naquele mesmo estilo né o itálico eu coloquei outro título aqui na parte de baixo e aqui abaixo eu vou colocar o texto normal né e então tá aí coloquei o texto e vamos ver aqui ó a cor do texto né o tamanho aí da fonte e aí Então tá aí o estilo aí da página Esse vídeo aqui é a parte 2, teve a parte 1 que a gente fez aí a capa do nosso ebook E esse agora o estilo da página Então é isso, espero que tenham curtido Deixa o seu like aí pra ajudar e se inscreva aqui no canal Que teremos mais novidades vindo por aí Beleza, eu vou indo nessa, valeu e fui